O que é o indivíduo? Hoje a gente vai falar da questão do indivíduo, o que é o indivíduo. O indivíduo, a gente tem que pensar primeiro na relação entre o indivíduo e o que é individualidade, o individual. O indivíduo é a coisa em si, é o ser particular único. E aí nós entramos na palavra individual. O individual tem total relação com o indivíduo, onde o individual são as características do indivíduo. O indivíduo único possui várias características individuais, o que constrói a sua individualidade. A individualidade, então, é o conjunto de características do indivíduo. Estamos bem até aqui? Vamos lá. Após esse breve entendimento da palavra indivíduo, a gente vai para os tipos de individualidade. Por quê? Nós temos várias formas de ser indivíduos e de ter individualidade em si. O que seriam essas formas de individualidade, né? São tipo categorias. A nossa individualidade, ela possui duas categorias de individualidade. Então, quais são as categorias de individualidade? As categorias da individualidade. Nós temos duas categorias básicas que definem o que é individualidade. Primeiro seria a espécie de categoria da individualidade coletiva. Então, como que a pessoa é individual e coletiva ao mesmo tempo? Por que isso? Porque são várias categorias onde a pessoa tem e a outra pessoa também tem. Por exemplo, nós somos seres humanos. Então, todos os seres humanos possuem coisas em comum. Mas nenhum ser humano é igual em si. Por exemplo, cada um tem um nariz, um olho, uma sobrancelha e um cabelo. Mas cada um possui a sua característica única, mas que torna ela um ser humano. Então, é uma categoria coletiva, porque todos os seres possuem. Mas ela é uma categoria individual, porque ela constrói a sua individualidade. Entende? E aí nós temos a categoria individual particular. Aquela categoria que é unicamente sua. Que é somente o que você tem. Que a gente pode considerar uma espécie de categoria ideológica, intelectual. Por quê? Porque é a categoria que constrói a espécie de personalidade. O que você pensa, o que você é. Então, são os seus pontos de pensamentos no sentido de uma espécie de caráter. É que o caráter é um pouco mais complexo. O que você gosta, o que você faz, como você fala, o que você fala. É tudo particular do que você pensa. Entendeu? Por que não pensamento? Porque o pensamento é uma característica coletiva humana. Todo ser humano possui a capacidade de pensar. Mas nem todo ser humano pensa a mesma coisa. É diferente. A gente pensa igual. Mas não pensa a mesma coisa. Entende? É o coletivo e o particular. Então, essa é a definição de indivíduo. É o que constrói o indivíduo em si. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.